e fala aí pessoal do tudo da bola tudo bem é hoje vamos falar sobre seleção brasileira né e principalmente essa história de ficar um ano esperando um treinador será que vai dar certo isso será que o Ancelotti é o melhor e o único treinador que a seleção brasileira pode ter ou não ou poderíamos já ter outro na vaga em assim é uma coisa que eu vou debater um pouco hoje que eu vi com vocês né de tudo que tá acontecendo tudo que tá falando e na hora que eu tô gravando essa vídeo aqui pra vocês chegou uma novidade que eu vou falar no final né sobre esse assunto né mas antes disso deixa o like é se inscreva no canal que a gente sempre tá colocando vídeos sempre dando a nossa opinião tudo sobre o assunto e uma coisa até que pra ajudar vocês que eu acabei esquecendo de colocar antes de começar esse vídeo eu tô colocando agora é aí ó nosso pique e pedindo pra você deixar o like e deixe e se inscrever no canal estamos quase batendo 200 inscritos no canal então por favor vai lá compartilha compartilha que a gente sempre vai melhorando pra vocês né e vamos agora falar é sobre CBF e Ancelotti né na minha opinião é eu acho um erro a seleção ficar um ano já vão ficar aí ó um ano e seis meses né a gente já tá seis meses um ano e seis meses sem um treinador porque a probabilidade de ele vir é para a seleção brasileira seria em junho de 2024 porque ele ficando agora né é o Real Madrid ficando no Real Madrid tem o Champions League para disputar tem os campeonatos que a gente sabe que o calendário é diferente não termina no final do ano como no Brasil termina no meio do ano e o mais certo seria de sair agora o Real Madrid teria tempo de contratar um outro treinador de fazer um time para o outro treinador mas agora o Real Madrid né tá fazendo e contratando jogadores como o Bellingham que foram contratados agora para o Ancelotti a pedido do Ancelotti o Florentino Pérez ele está conversando com o Ancelotti não tá conversando com o treinador está focado em contratar os melhores jogadores para o Ancelotti né sendo que o Benzema é um jogador que é sabor de sair do Real Madrid então é uma peça importante que o Ancelotti não vai ter mais e já está de olho no mercado sabe é óbvio que os primeiros não são Mbappé e tudo mas é não nunca sabe então assim é bem complicado essa relação de você esperar um ano um ano um ano um ano não é um ano e seis meses porque a seleção brasileira já está sem técnico desde dezembro sendo que sendo que sendo que falando a CBF já sabia por muito muito tempo a gente também sabemos muito tempo que acabando a Copa do Mundo vencendo ou perdendo que aconteceu com o Brasil Tite não seria mais o treinador da seleção e não conversou com ninguém não fechou com ninguém deixou para decidir em janeiro deixou para decidir em junho e tá aí se tem treinador estamos com o Ramon todo mundo já percebeu com o Ramon não é treinador para ficar como substituto como interino como nada né fez uma campanha relativamente boa para contra na Copa do Mundo Sub-20 mas se você olhar quem acompanhou o campeonato vê que ele não tinha nenhuma base para mudar o jogo ele deixava o Marlon Gomes e o André Santos é o tempo todo Márcio Leonardo ia sofrendo aí tiro em um momento que não poderia tirar tiro Márcio Leonardo artilheiro para colocar um outro jogador então são essas coisinha que a gente percebe que ainda não está pronto para estar numa seleção ou mesmo num time que dispute título todo treinador ele começa de baixo ou numa sub-20 ou num clube de menor expressão ou de menor objetivo no campeonato para depois crescer você não já chega como o Dunga foi também um outro erro da CBF de de já treinando numa seleção forte e ganhar ah aconteceu com o Scaloni pô mano aconteceu com o Scaloni ok é um milhão de sorte ali sorte com competência do Scaloni do 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 mas se do dolor e todo grupo mas não é assim a história se você pegar a história a história não é assim vai deixar ele o um ano no carro sendo eliminatória lembrando que o Sheffield entrou quando o Brasil estava fora fora de ir para a Copa o Brasil estaba em sexto quando o Sheffield entrou porque não tinha um treinador preparado para estar na seleção e esse é um grande problema e hoje eu vou botar isso para vocês o que o Galvão Bueno falou e eu concordo muito, tem gente que não gosta eu sou super fã no Galvão Bueno eu concordo muito do que o Galvão falou vai entrar na tela para vocês eu vou ler na íntegra o que ele disse hoje o Galvão Bueno falou que a seleção brasileira não pode ficar não pode passar pela humilhação de esperar mais de um ano com o técnico isso é um absurdo meu amigo Luiz Roberto teve a informação de fonte fidedigna da CBF que acredita que já tem tudo certo com a Celote repare, a CBF falou que acredita que tem tudo certo sendo que eu pergunto a vocês em qual momento o Ancelotti falou que viria daqui a um ano o Ancelotti fala não é fica agradecido mas meu pensamento é Real Madrid em qual momento o Ancelotti falou não, não vamos tentar conversar que eu tenho interessado em isso vai esperar esse humano aí como todos dizem pra lá na frente não dá em nada sendo que há um ano atrás ou mais do que isso o Tis já tinha falado que não que não ficaria no carro é falta de que? é falta de comando da CBF falta de comando aí ontem contra convocam um catacata que os caras nem se animam pra jogar porque não sabem o que que esse treinador ou aquele treinador vão resolver eles mostram que são melhores mas que vai chegar um outro treinador não vai querer dá pra entender a motivação é totalmente diferente a motivação do torcedor é totalmente diferente ontem o estádio tava vazio vazio um jogo que não valia nada a verdade é essa era um amistoso que não é preparação pra nada porque Joeliton vai continuar? não sei nem ele sabe porque não é o treinador que tá lá tá entendendo a preparação já tá começando errado é isso mas vamos lá continuar tudo que o Galvão Bueno falou né mas que ele viria ou no ou no fim do ano ou no fim do contato com o Real Madrid na metade do ano que vem me desculpe mas isso é um absurdo sem tamanho é uma coisa que não pode acontecer a história do futebol brasileiro está muito acima disso mas muito acima disso assim essa parada de história da seleção brasileira e tudo eu desapego um pouco disso mas eu entendo dele é humilhante pra ter ficado sem treinador um país aí que uma seleção aí sempre está disputando umas quartas umas semifinais mesmo não ganhando de time europeu mesmo não ganhando de time europeu desde 2002 mas é a seleção brasileira então é sempre forte né e ainda ainda é a maior campeã do mundo me sinto um pouco pai dessa história do Ancelotti pois fui o primeiro a falar em Copa do Mundo para os mais de 60 milhões de brasileiros que seriam um grande nome agora completar um ano sem técnico na seleção e já é com jogo e já é com jogo de Copa do Mundo pois jogo de eliminatória já é de Copa do Mundo e se vier na metade do ano que vem um ano e meio sem um técnico como com sei lá seis jogos eliminatórios e mais dois amistosos isso é humilhante para o futebol brasileiro para a seleção brasileira e para a história da seleção brasileira isso não pode acontecer por favor quem manda que tenha a noção exata desse absurdo até porque se ele continuar no Real Madrid chega no fim do ano tem o intervalo de Natal e Ano Novo a Champions para até fevereiro o time dele no mata-mata e ele vai embora do Real Madrid isso é uma outra questão também ele vai querer sair do Real Madrid no mata-mata não vai não vai vai continuar então não vem então claramente se não vem agora só vem em junho do ano que vem em junho de 2004 um ano e meio sem técnico na seleção com técnico interino isso é o maior absurdo que já vi em toda a minha vida na seleção brasileira espero que corrisam isso tá certo tá certo sim não tem o que falar que ele tá errado tá certo você vai fazer um planejamento daqui a um ano sem treinador você vai começar um ciclo de Copa um ciclo de Copa América sem treinador aí vai a pessoa ah não Copa América não vale nada é mas é uma preparatória eliminatória não vale nada ah Júlio mas agora são 48 seleções é quase impossível é é a seleção brasileira não ir pra Copa do Mundo ok o quase impossível quase aconteceu com o Dunga na seleção se o não for justiça ia dar um meio dele do cacete então tem que descer do pedestal quem acha que não tá tudo bem Brasil se que elas ficam com o pé nas costas aqui na América do Sul dá mole dá mole a Argentina sofreu teve uma vez que sofreu também pra ir tá Chile ai o Chile tá velho mas é um das melhores ficou fora então não pode dar esses mole não pode dar sopra pro impossível porque o impossível acontece e quando acontecer esse é o problema esse é o problema da seleção brasileira esse é o problema esse é o problema de um de uma CBF que não tem nem presidente de direitos né vamos falar a verdade que assim a CBF atualmente não tem um presidente no carro que ninguém conhecia ele entrou não vou falar que tá fazendo um péssimo trabalho porque é tão obscuro ali dentro que a gente nem sabe o que que é um péssimo trabalho o que que é um bom trabalho o que que eles estão fazendo na realidade lá dentro né querem pelo aumentam o dinheiro em certas coisas fora do Brasil e outras largam de mão não fazem nada de desenvolvimento de jogos então assim campeonatos que poderiam realizar pra pôr mental desenvolvimento do futebol não tem vontade né finge aí finge aí que faz um campeonato brasileiro decente né poderia tá muito melhor com a gama com a gama de mulheres que jogam futebol no Brasil com a gama de por a população brasileira ali poderiam estar muito melhor no futebol feminino mas também tão nem aí não dá dinheiro então né tão nem aí aí quando começar a dar dinheiro vou correr atrás é sempre assim né mas tudo bem e ali agora há pouco deve ter sei lá 10 15 minutos saiu uma notícia da ESPN né vou colocar aqui pra vocês que a gente sonha com Carlos Ancelotti certo e a gente vai acordar com o outro Ancelotti né vai aparecer pra vocês já já é é é é pra rir pra não chorar né otimista por Ancelotti otimista lembrando lembrando novamente até agora o Ancelotti não falou nada que vem pra seleção a CBF está otimista que o Ancelotti lá em 2024 para e pense ah não vou vou sair do Real Madrid não vou renovar com o Real Madrid vou pra seleção é tipo eu tô otimista de de ganhar uma Ferrari é tô otimista vou ganhar a Ferrari aí é outra história né otimista por Ancelotti CBF estuda tirar filho do técnico do Real Madrid para tocar a transição em 2024 o treinador deseja ter um profissional de sua confiança antes mesmo de só chegar à seleção isso é uma notícia da ESPN né eles querem trazer o filho do Ancelotti né que sinceramente como eu não pude nem estudar nem vi o nome do filho do Ancelotti eu confesso pra vocês vou até dar uma olhada aqui agora só pra saber o nome do filho do Ancelotti é David Ancelotti o nome né David Ancelotti viria né por esse otimismo da CBF de ter o Carlo Ancelotti em 2024 mas é aquilo o que me pegou nesse nesse anúncio aí que fizeram foi que o treinador deseja ter um profissional de sua confiança antes mesmo da sua chegada né claro eles não vão falar a fonte de onde veio mas se é ele deseja isso então ele fechou porque não confirma porque só dizem otimismo e aí eu pergunto o presidente do Real Madrid o Florento Pérez você acha que ele vai querer ter um treinador que daqui a um ano não estará lá que não está pensando no Real Madrid que para ele ganhar ou perder tanto faz é claro que ele vai querer ganhar sempre né mas tipo não vai se fazer tanta diferença não vai se diga está tanto né que às vezes quando você sabe que você já tem um outro emprego você dá uma relaxada ou já está ou sabe que já está daquele aviso prévio você dá uma relaxada se estressa menos e é isso que vai acontecer quando você vai é normal o Florentino Pérez que a gente conhece aqui a gente sabe como é que ele trabalha ele vai querer ficar esse um ano aí com treinador de aviso prévio né trabalhar assim é o que ele fala tem muitos buracos nesse nessas contratações aí nessa convocação e outras né é quem disse que trazendo no Ancelotti o Hexa vem ele pode chegar fazer um bom trabalho e não ganhar só ganhar um será que ele é o melhor nome ou o único nome para treinar a seleção não tem outro não tem outro não existe outro e aí é outro mundialmente né como está pegando no Ancelotti eu não digo o Abel Ferreira que na minha opinião eu gostaria porque conhece o Brasil conhece os jogadores que estão no Brasil lá fora faz faz um bom desempenho é brigão é brigão né isso daí a gente não pode falar é uma característica chata dele mas será que conversando botando um psicólogo não sei conversando consegue amenizar isso sei que é uma característica forte dele ou não a gente sabe de uma coisa que aí como diz Marcelo Barreto vocês da imprensa é batem muito no Abel e ficaram um desejo enorme no Ancelotti mas baseado em que baseado em que essa é a minha pergunta baseado em que o seleção brasileira só olha para o Ancelotti não tem outro treinador não tem não existe outro treinador é só o Ancelotti tudo bem vai esperar um ano pode dar certo pode chegar lá na Copa e sexo ótimo pode não chegar é coisas que podem acontecer né ele chegar em sexo pode não chegar pode chegar e sair na fase de grupos pode chegar e não ganhar a Copa normal e pode chegar que antes da Copa ele não faz um bom trabalho e aí e outra e outra pergunta também que eu faria se eu sou jornalista lá eu faria mas o Ancelotti vem para um ciclo dois ciclos como será o projeto porque eu acho muito você ficar um ano e meio sem técnico para ele fazer um ciclo e ir embora ou você faz um projeto de oito anos de duas Copas no mínimo ou não faz sentido nenhum trazer assim e demorar ficar um ano sem treinador são são perguntas que certeza ficaram sem resposta porque está sim em CBF cada vez mais o torcedor brasileiro está nem aí para a seleção brasileira cada vez mais cada vez mais é isso que está acontecendo estão nem aí para a seleção brasileira Globo já não briga tanto para ter amistose da seleção teve um jogo que passou no no canal do GB no canal do governo porque é melhor passar novela é melhor passar programa da da Globo não mudar a grade menos trabalho e às vezes dar a mesma ou maior gente porque o gasto certeza é maior então assim são coisas que a CBF tem que trabalhar eu não estou lá então eu não sou quem resolver eu tenho a tipo a perguntar porque a CBF vai fazer o que ela planeja porque até agora não planeja nada só isso uma conversa uma pergunta para vocês também se quiserem responder deixa aí nos comentários tá e a CBF está aí sem treinador seis meses um ano um ano e meio quem é o treinador quem será o treinador ninguém sabe ninguém viu né é um avião sem piloto no momento a seleção brasileira deixa o like compartilha esse canal deixa o piste para nos ajudar também até a próxima